80 viaturas da Polícia Civil vão atuar em cidades de todas as regiões do Maranhão para reforçar o trabalho da polícia que já existe no interior do estado 360 homens da polícia para garantir esse reforço dos trabalhos O secretário de Segurança Pública Jefferson Portela, o delegado-geral Laurence Mello e o superintendente de Polícia Civil do interior do estado de Cival Araújo fizeram uma vistoria nas viaturas antes de seguir em viagem Esse comando de Polícia Civil que sai aqui vai se somar às unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil para dar tranquilidade ao cidadão de bem nesse período de carnaval Esse aporte vem somar contingente em mais de 90 municípios Na prática essas pessoas vão estar se deslocando tanto para regiões onde tem cidades polo, onde o carnaval vai ter uma demanda maior do que o cotidiano e também para cidades onde não existem policiais civis Mais de 80 viaturas, 360 policiais civis vai compor o pessoal que já se encontra no interior, investigadores, escrivães e delegados porque estão indo delegados, escrivães e investigadores para fortalecer a Polícia Judiciária na apuração preliminar dos crimes e a atuações infragantes para combater a criminalidade no interior Um trabalho integrado da polícia Esse apoio ao preventivo é muito importante Então foi uma iniciativa louvável e eu tenho certeza que os resultados serão os melhores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto